MANGUEIRA MANGUEIRA Minha fada madrinha Parte do alto germinou, flareceu Fruto dessa grande campeã Alô, família Verde Roda! Sonha em Verde Roda! Alegria Amor sorri, o show vai começar Uma explosão verde rosa O meu sonho vai te levar No devaneio da ilusão Cheguei ao mundo da imaginação Parti do alto numa noite estrelada de luar E encontrei no mar de rosas Onde o verde é esperança Virei criança com seus braços a dinar Triste a fantasia da sedução Ganhei aplausos da multidão Ó, Colombina Quero ser o teu perro O Arlequim está chorando no salão Sentindo que perdeu um grande amor Ó, Colombina Quero ser o teu perro O Arlequim está chorando no salão Sentindo que perdeu um grande amor Quimera Nessa quimera colorida Desfraudando o nosso caminhão Lá vem ela Lançando com arte A passarela O som fenético da nossa bateria O samba dá o pó na alegria Muitas fascista Cabroças malandrinho A minha escola faz o povo delirar Ô, Colombina Não me deixe acordar Mandeira 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 Minha fada madrinha Ô, 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 ô Partido alto O ferrido apareceu Junto dessa grande campeã Mandeira Minha fada madrinha Ô, 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 ô Partido alto O ferrido apareceu Junto dessa grande campeã Alegria Alegria Amor sorrir O show vai começar